As imagens enviadas por telespectadores são de assustar qualquer pessoa. A tempestade que caiu no final da tarde castigou muita gente, que ficou ilhada em diferentes setores de Valparaíso de Goiás. Neste vídeo, a água escorre e invade o calçamento do comércio. O volume é tão grande que chega a passar da roda dos carros neste estacionamento. Perceba que são formadas ondulações devido à correnteza. Um letreiro gigante de uma rede de lanchonetes despencou e ficou atravessado na entrada do estacionamento. Por sorte, ninguém se feriu, segundo a assessoria da empresa. Nesta outra cena, os moradores não conseguem sair do prédio e registram o veículo sendo arrastado pelas águas. Em outros registros, a impressão é de que um enorme rio se formou no município goiano, no entorno do DF. Quem grava, conta o pânico. Olha o paraíso, migou o caçoeira. À noite, quem se dirigia para a cidade precisou ter muita paciência. O trânsito deu um nó na BR-040. Está complicado. Já teve prejuízos aí com a suspensão? É, por enquanto não, mas se continuar desse jeito aí vai ficar complicado. Não se consegue transitar. Suspensão vai embora, freio vai embora. A gente chegou no setor de chácaras da etapa Ayanguera. A gente nota a rua, como ela ficou destruída após as chuvas. O asfalto praticamente não resistiu à força das águas. E os moradores também contaram que em alguns trechos foi formado um buraco, como este aqui que a gente mostra agora, com as pedras grandes se soltando. Para onde se olhava, era triste a visão. As ruas foram tomadas de resto de obras, mato e lixo. Caminhar seguro por ali era quase impossível. É um caos e toda chuva que acontece, chuva vem, desce e vem tudo aqui para o nosso condomínio. Hoje eu cheguei em casa aqui no carro aqui. Aqui está aparecendo um rio aqui, ó. E essa rua que sobe aqui também é só buraco. A previsão é de mais chuva para esta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o clima vai estar bastante instável na região do Distrito Federal e em torno, com possibilidade de chuvas fortes. O IMET recomendou que a população evite enfrentar o mau tempo e observe as alterações nas encostas, além de diminuir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada nos momentos críticos da tempestade.